Transcrição e Legendas Pedro Negri Todas as vezes é de dois irmãos Sobrenome Foster Meio irmão Não pode me deixar de lado agora Tentei convencer ele, mas ele nem quis me ouvir Às vezes, quando irrita o cara errado, acaba se machucando Então não irrita a gente São irmãos? Ele é meu irmão de outra... Esquece Tem que deixar eu participar, Andy Somos um time Você me roubou Eu não sabia que esse carro era seu Não tem nada que a gente possa fazer? Max Klem, vocês vão roubar aquela Ferrari de 62 de dentro da casa dele Tenha uma semana Vai precisar de uma gangue pra fazer um trabalho desse tamanho Precisa de mim É como assistir uma novela da minha família Quem tá no comando? Eu tô Vamos ver quem é o melhor? Põe o cinto Corre! Levaram ela Isso muda tudo Não muda não Não! A gente adapta Qual parte do plano é essa? Achei que não queria um plano Não! E aí Achei que não! Obrigado.